Como pode um vídeo com 20% de retenção, ou seja, um vídeo de 50 minutos e a retenção é 20, significa que todo mundo que abriu assistiu só isso daqui. Como pode esse vídeo estar em primeiro? Como pode o YouTube estar entregando pra tanta gente? No último vídeo eu te falei sobre quais vídeos você tinha que fazer no seu canal, especificamente pro seu canal, pra somar mais minutos assistidos e conseguir as tais das 4 mil horas de exibição pra monetizar o teu canal mais rápido. Porém, naquele vídeo eu disse que tinha uma pegadinha. Só que o primeiro tem quase 6 mil horas de exibição. E isso eu vou te contar no próximo vídeo que eu vou lançar aqui no Escola. Que tinha um vídeo específico que eu te mostrei dentro do meu Analytics, que tinha mais de 7, tinha 5.800 horas nos últimos 28 dias. Sendo que todos os meus outros vídeos tinham abaixo de 1.700, 1.500. Ou seja, era uma diferença muito grande em minutos assistidos. O que tinha naquele vídeo que ele tinha quase 4 mil horas a mais que todos os outros vídeos que eu postei? Hoje eu vou te mostrar essa pegadinha, pra você entender como que eu somei tantas horas assim em um vídeo só em tão pouco tempo. Por que que esse vídeo aqui teve quase 6 mil horas e todos os outros foram abaixo de 1.700? O que aconteceu nesse vídeo? Quais são as principais métricas que o YouTube leva em consideração pra recomendar mais um vídeo, mandar mais pras pessoas e espalhar o seu vídeo na internet? A primeira delas sendo minutos assistidos, tempo de exibição. A segunda delas é a retenção, tem um papel fundamental. E a outra é o CTR, se as pessoas estão vendo a capa e título e clicando. Ou seja, esses três caras são os mais importantes pro nosso canal. Porém, eu falei que tinha uma pegadinha. Este vídeo que teve 6 mil horas, a gente pode perceber, que se eu colocar o mouse em cima dele aqui, ó, ele tem 51 minutos de duração. Um vídeo absurdamente gigante pro YouTube, né? Quase uma hora de vídeo. Enquanto todos os outros vídeos do meu canal, ó, por exemplo, esse aqui teve 4 minutos, esse aqui teve 9 minutos, esse aqui teve 8, vamos mais um aqui, o próximo teve 3. Um dos denominadores comuns que a gente percebeu aqui é o tempo do vídeo influenciou nesse vídeo ter mais minutos assistidos. Ah, então é porque esse vídeo teve mais tempo e é por isso. Aqui que entra a tal da pegadinha. Então não sai fechando esse vídeo desesperado e correndo fazer um vídeo mais longo, o que pode dar ruim. E eu vou puxar aqui a retenção desse vídeo que teve 5 mil horas de exibição e eu vou confundir a sua cabeça. Todos os meus vídeos aqui, que tiveram muitas horas de exibição, né, somaram muitos minutos assistidos, a maioria deles tá com uma retenção interessante. 60, 40, 40, 58. Enquanto esse aqui que tá em primeiro teve só 20% de retenção. Como pode? Como pode esse vídeo tá em primeiro? Como pode o YouTube tá entregando pra tanta gente? Vamos lá. A principal métrica é tempo de exibição. É a soma de minutos assistidos. E aí depois vem as outras que também são principais, que é o CTR, taxa de cliques, e a retenção. Porém, a principal, principal mesmo, os minutos assistidos, a somatória desses minutos assistidos. E o que aconteceu? Nesses outros vídeos aqui, por exemplo, esse vídeo teve 4 minutos e 44 com a retenção de 60%. Aqui, ó, a média foi 2 minutos e 53 de 4 e 44. Porém, nesse primeiro vídeo, que ele é muito longo, repara que a duração média da visualização, por mais que tenha sido muito baixa a porcentagem visualizada, a retenção foi baixa, os minutos assistidos foram altos. A duração média foi alta. Porque se a minha média aqui, ó, é 2, 4, 2, e eu faço um de 10, isso explica o vídeo ter sido recomendado. Por mais que a retenção tenha sido baixa nesse vídeo grande, ainda assim, comparado aos meus outros vídeos do canal, as pessoas assistiram muito mais. Se você for testar, fazer um vídeo mais longo, pensa, você tem que fazer as pessoas assistirem um pouco mais desse vídeo do que a média que você faz normalmente com os seus vídeos. Eu sei que é um pouquinho complicado, eu espero de verdade que eu tenha conseguido passar essa informação pra vocês. porém, o próximo vídeo que vai sair aqui no Escola para Youtubers, eu acho que você precisa também, tá? Porque eu vou te mostrar um jeito de você ganhar inscritos automaticamente, sem fazer absolutamente nada. Simplesmente fazendo uma configuraçãozinha ou outra dentro do teu canal. Eu não vou te prometer que você vai ganhar milhões e milhares de inscritos, mas é um negócio que vai estar sempre ali, que é um negócio que você só vai clicar uns botãozinhos, entendeu? E vai configurar, e sempre vai estar ali, né, potencialmente ganhando alguns inscritos. E eu, particularmente, gosto de deixar esse negócio girando lá e ganhando uns inscritos. Então, se você também gostar dessa ideia e quiser aprender comigo, faz o seguinte, se esse vídeo ainda não saiu, ativa as notificações aqui e se inscreve no canal, tá? Clica no sininho e coloca todas, porque é o próximo que vai sair. E se você tá no futuro e esse vídeo já saiu, daí é muito mais fácil, porque aí basta você clicar nesse quadradinho que acabou de aparecer aqui em cima. E outra coisa, caso você queira monetizar o teu canal com a minha ajuda, te guiando passo a passo, é só clicar nesse quadradinho aqui de baixo, ó, que é o meu curso como monetizar o teu canal com três vídeos ou menos. Te espero em um desses dois lugares aqui. Te vejo na nossa próxima aula. E tchau! Tchau!